Botar aqui pra bater a palminha pra sincronizar na edição O tiro do seu buceta Então galera, continuando aquela série maluca De tentar jogar bem pra caralho Igual eu tava jogando sem gravar, né? Vambora ver aqui, tô com o ZUMAK, mando um salve ZUMAK Um salve pra todo mundo aí Pra que não tava tô jogando no controle porque eu sou um merda E não consigo jogar no teclado, né? A gente tá jogando no PC, tá? Então a gente tá jogando, a gente tá jogando sério, a partida séria Assim, sério é uma zoeira, sabe? Pra não ficar sem graça Mas sem muita edição Pra gente tentar postar um vídeo por dia E se vocês gostaram da ideia é só tacar o like aí E se bater dois mil likes a gente já posta o próximo, entendeu? O mais rápido possível, dá trabalho demais editar um vídeo Tem vídeo pra sair editado, tá gente? Calma que a edição não morreu não Tem que ser um desses, tem que ser um por semana, olha lá Com edição tem que ser um por semana ou um a cada duas semanas Eu tenho um pra editar aqui, mano Eu fiquei três horas pra editar um minuto Tudo isso? Puta, que pariu Sério mesmo, eu só edito um minuto até agora Mas ficou o vídeo também, né? Vai ficar o vídeo, mano Ele tem nove minutos Não é Dorgas não, mas tá quase Tá bem parente de Dorgas É o que a Dayane deu rage, mano Mano, você vai rachar Vai com o rage da Dayane Ela dá rage toda hora, pô Mas o rage que ela deu Ela tacou o controle na TV, mano Ai, ai, socorro Ai, socorro, ai, socorro Meu Deus Entrei pra matar um cara e sai fora Entrei e sai correndo Pau no cu de que talento Caralho, cara, o cara tirou de mim e sai correndo Opa Já tô dentro Ah, mano, eu não vou ficar aqui esperando É só esse arrombado aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ai, ai Morreu, Zumar, que é isso, Zumar? Tu morreu, cara Tu morreu na minha frente, Zumar Não é eu não, mano Não foi eu Não é tu não? Já acabou? Ok, é que tu foi falando, falando, falando Achei que era você Cê é louco, cachoeira Não, pessoal, arrebeta no like, hein, mano Que nós estamos jogando bem pra caralho nessa porra, moleque Ai, cê matou três, velho É claro, mano A gente já tem que chegar honando nessa bagaça É verdade Ah, eu tô com inveja, vou te matar Não, não mata eu nem, porra Mano, eu tô chateado até agora Que eu não gravei a partida que eu joguei pra caralho Mano, você sabe Parece que você joga da de proprê, mano Aquela partida tinha que ser gravada, velho Mano, sobrou só eu contra cinco, mano Aí eu falei Eu tô sem chance, né Depois eu matei o Pulse e vi Você salvou a partida, né Eu tava 2x1 pra eles, né Ah, eu acho que é É, tava 2x1 pra eles Eu salvei a partida É, os caras tem que quitar E depois ficou só eu É, os caras quitou Achando que não ia dar nada, né Então, eu matei o Termite E se matei na carga Ficou só os três, tá ligado É, isso aí Só você e outro piazão Porque tinha dado até cá no segundo cara, mano É, isso aí mesmo Vou botar o choque dessa de cá, mano Porque eu sou vida louca, tá ligado? Tá ligado, irmão Vou botar o choque tudo aqui, mano Foda-se Faça não, faça não Ô, ô, ô Tomando medo, cara Não faça não, não faça não, louco O cara falou pra não fechar, mano Fechar um choquinho aqui, né Pra ganhar ponto Pra mim ficar em primeiro Continuar em primeiro, tá ligado? Um correu, um correu Vou me esconder aqui na tabacaria Opa, já levei o meu, já levei o meu Não Eu quero que venha um aqui por cima Vou jogar um sequatinho aqui, meu irmão Meu irmão Vai ser a... Opa, tem glaz, hein Bosta, eu caí na porra do... Adeus, glaz Eu vi, mano Tu perdeu, viado Na moral Ainda bem que eu gravei isso, cuzão Puta que pariu Mano, na moral Essa zoeira merece o like, porra Puta que pariu, moleque Na moral Minha C4 já era Não tá nem pra jogar ela aqui mais A gente é vida louca, tá ligado? É por isso que a gente vai aqui, ó Mano, o glaz foi engraçado demais, hein Ô, louco, tio Ô, louco, tio Na moral, moleque Isso aqui é pra quem queria ver A gente jogando sério A gente joga sério assim, tá? Zoando Eu tô ruchando toda hora aqui, mano Mano, o glaz foi massa, velho O glaz foi engraçado, mano Você vai ver depois, velho Morreu Ah, não É pra você morrer É verdade Filho da... Olha essa cabeça pra trás aí Ah, não Eu tô brabo Vai, caveira Porra, Zumaque Filho da puta Tem que representar no controlinho aí, Zumaque Matou ninguém até agora Não, 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 não Não aceito Meu Deus Boa Que susto, viado Bora de recruta, então Bora de recruta, foda-se Olha, mano Pega recruta Recruta Tô tendo Ele ficou com medo, Zumaque Vai morrer? Me atira primeiro, cara É o Igor Oh, eu te matei Te matei, cara Foi banido Não, banido eu não fui não Mas eu esqueci que eu te matei E matei o cara E tomei no cu agora Perdi meu vídeo É um cu essa vida Vamos abrir essa alfa-pack aqui Só pra ver o que eu vou ganhar Oh, é azulzinho O que será que é, hein, gusão? O que será que é, hein? Bossa, não tem blackbird Essa porra dessa pintura Foda-se O que esse maluco tá falando, hein, mano? Zumaque Só vamos Vamos representar nessa porra Ixi, cortou seu áudio, Zumaque Aiúda-lo Aiúda-lo Oh, não lhe ajudarei Ixi É boludo Sai daqui que quer, porque é desgraça Vai morrer Eu te salvei, seu idiota Tenho 65 anos Porra Tudo isso? Sim, senhor Ó, louco Pegou um cara na granada aqui Não sei como, moleque Opa Caguei um cara aqui Nossa senhora Olha o pescoção pra trás Meu Deus Quem era pior aqui? Você não sabe nem eu Seu buceta Esse foi foda Vai morrer no Capcom Eu falei que ele ia morrer no Capcom? Sim E agora? Isso aí eu vou voltar pro Paragraphs Lá de Buena Você também tá na seca Pra voltar pro Baron Vamos lá Mano, o revolucionista fica tão fácil Depois que você sai daquela porra É verdade Quer dizer, às vezes não Ah, vai tomar no cu o Fimose Matou o Antony Fui eu que dei TK nele Ele acha que foi o Antony, mano O Rodrigo vai cair com o no Capcom Quer ver? Ele veio o meu Mano, mano, mano Esse jogo fica tão fácil Depois de sair do Baron Ground Mas a mira fica como? Puta que pariu, hein Olha isso, mano Olha isso, mano Falei com o Rodrigo Que eu morrer no Capcom, viado Puta que pariu, mano Eu falei Ele é doido Dessa porra Olá, pessoal Chegamos no PC Cusão da Rodrigo E todo mundo aqui Não, o bike vai ficar O áudio tudo duplicado, véi Você vai se vingar de mim? Você tem que ser muito Oi, Rodrigo 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 Vem cá, Rodrigo Desenha aí seu pinto, hein, Rodrigo As bolas grandes E o pau pequeno É assim mesmo, véi O meu Ó, pessoal Esse aqui é um vídeo de Baron Ground Que eu editei, ó Eu tô editando, ó Bonito, né? É lindo Ó, tá vindo um pelo Pelo buraco lá de Como é que chama? Cês gostam de falar? Piroca Tem um cara comigo aqui, ó Eu já morria, véi Eles tão zoando, eles tão zoando Ah, bosta Não era pra matar, não Coletime Todo mundo recruta, véi Não Nossa, que reggae feio da porra Mó cabeça de limão, mano Ai, véi Tchau, tchau E aí